Fala time, como vocês estão rapaziada? Vocês estão bom? Estão bom mesmo? É, mas uma vitória, isso é o que importa. Eu sou o Rodrigo Carta, aqui do Carta na Rede, rapaziada. Exige a sua inscrição e também o seu like, o seu sininho. Confirma seu sininho e se você não clicou, e se você já clicou, clica, tira e coloca novamente. Dá essa moral aí pra vocês receberem todas as notificações. Rapaziada, então é o seguinte, na noite de ontem o Palmeiras quebrou mais uma hegemonia do Internacional. Eu falei que a gente era fregueses, hein? E eu acertei o placar, não vem com mimimi não, que eu falei 2x1. Olhem os vídeos de ontem, falei 2x1. Palmeiras uma vitória muito importante e olha só os recordes que o nosso Abel está igualando e o nosso Verdão, obviamente, né? Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, valeu mesmo todos os dias vocês estarem aqui. E é o seguinte, se vocês querem roupas do Palmeiras, utensílios, canecas, tudo, na Porcolândia vocês encontram tudo em deca vezes, eu disse em deca vezes, e cupom Carta na Rede de 10% de desconto. Isso mesmo, Rua Caraibas, número 32, a maior loja temática do Palmeiras do mundo. Se você quiser, você pode adquirir pelo site, porcolandiam1914.com.br ou então dar uma passadinha na loja lá e conhecer a web rádio, conhecer tudo lá na loja que é show de bola. Tamo junto. Pessoal, é o seguinte, então no jogo de ontem o Palmeiras enfrentou o Internacional, é um jogo bem difícil, sempre, sempre o Internacional, independentemente da fase dos caras. E o Palmeiras acabou tendo um bom desempenho, pegando um time bem bagunçado, acho que a gente merece muito, a gente precisa muito agradecer o Ângel Ramírez, que veio, desestabilizou todo o trabalho do Abel, que foi vice-campeão brasileiro, do Abelão, né, que foi vice-campeão brasileiro e deixou uma bagunça, uma terra arrasada e a gente conseguiu se dar bem mesmo com o time ali bem diferente, né, a gente cheio de ausências. E hoje eu já coloco como Dudu ou talvez o Borja como desfalques no time do Palmeiras, porque esses caras estão chegando. Então o Palmeiras fez um jogo bem difícil, onde o Palmeiras jogou melhor, rapaziada. O Palmeiras jogou melhor mesmo. A gente estava vendo que o time do Palmeiras estava metendo muitos contra-ataques. Ali o Breno, a gente viu o Breno fazendo uma fumaça. Eu acho que o Breno não é um jogador para ser titular, mas estava se dando bem. O nosso Deivinho, o Daverson, aquela maluquice desse, faltam uns parafusos, mas estava, sabe, esforçado, pegava a bola, tentava o passe, errava, correndo para cima e para baixo, para os lados. Então, e se movimentando muito, né? Então, acho que são jogadores que acabaram sendo ali um dos pilares da nossa vitória. E, olha, eu não sou injusto, tá? E junto com o Jailson, que o Jailson defendeu bem. Jailson, para mim, vocês sabem a minha opinião pela idade dele, mas está demonstrando, cara, não está deixando dever nada. Porque com o Silvestre, meu Deus do céu, ô chama gol o Silvestre, ô chama gol. Então, o Palmeiras conseguiu aí, no primeiro tempo, conseguiu sair com a vitória. O Palmeiras fez um gol ali com o Deverson, muito bem posicionado. É isso mesmo, de pé direito, que ainda nem é um pé tão forte dele. E uma bola que sobrou no escanteio do Scarpa, o Veiga veio, deu a sapatada. E o Deverson só deu o tapa para dentro do gol, certinho, no meio de todo mundo. Não tinha nem o que questionarem, né? Não tinha ninguém pedido, nada. Palmeiras 1x0. Só que aí é a questão, gente. Palmeiras está ganhando, e o Abel falou sobre isso no final da partida. Ele não pede para o time recuar. Gente, tem uma coisa que eu leio na internet de muito torcedor, eu não vou generalizar, né? Mas o Abel, ele é um cara que treinou time de Portugal, treinou time da Grécia, e ele não jogava na retranca. E esses times europeus, eles não têm o costume de jogar na retranca. São times que vão para cima, desempenham o jogo. Obviamente, você vai jogar contra um Barcelona, um Real Madrid, um Bayern, alguma coisa assim. Então, é mais difícil. Mas, normalmente, esses times, eles jogam para frente. O Palmeiras, ele faz o gol, e o time, a mentalidade de jogadores, e eu digo mais, a mentalidade do brasileiro, do jogador brasileiro, de recuar. O Abel, ele não pede isso, tá? Então, pera lá, quando a gente fala, ah, é impressionante como o time do Abel faz gol e recua. Gente, o time do Luxemburgo era a mesma coisa, o time do Felipão era a mesma coisa, o time do Roger Machado era a mesma coisa. Todos os times, então você vê que é a mentalidade do jogador mesmo, né? E, óbvio, o outro time, ele vem para cima. O time que está se defendendo vai sair no contra-ataque. Beleza. Então, no segundo tempo, o Palmeiras com aquele pênalti ridículo. Ridículo, ridículo, cara. Meu, do Cusê, não dá, não dá, não dá. Palmeiras fez poucas contratações entre 20 e 21, e na zaga ele conseguiu errar as duas, gente. Pô, Jaiminho, Anderson Barros, errar os dois zagueiros é um absurdo, né, velho? Falar a verdade, Palmeiras conseguiu errar os dois zagueiros. E aí a gente vê como é fraco. O jogador, né? Como o jogador é fraco e o Palmeiras acaba aí ficando com o jogador a menos. A questão daquele lance, né, dele ter sido expulso, porque falou, ah, já foi punido com pênalti, não pode ser expulso. A regra que mudou, né? O PCO falando também que adorava roubar o Palmeiras. Eu entendi na hora, só que, meu, parece que... Eu não sei, as regras vão mudando e eu não sei em que mundo eu vivo, que eu não percebo isso. Eu só descubro na hora. Aí ficou passando vergonha, falando, meu, mas aconteceu isso, isso, aquilo. Aí depois eu entendi, né? Porque a regra realmente mudou. Não era lance de bola ali, não era uma dividida na bola. O jogador empurrou, deu a carga em cima do outro e ele ia fazer o gol, então ele é expulso. É isso, a regra é essa. E pra vocês verem, até o Abel, os jogadores do Palmeiras, ficou falando, não, não, tá sendo punido duas vezes, no mesmo lance, não pode. Então é uma regra que eu acho que mudaram na calada da noite, sabe? Quando a gente tava dormindo aí, três da manhã mudaram a regra. E a gente não ficou sabendo. Os jogadores do Palmeiras, o Abel, a direção do Palmeiras, ninguém soube. É impressionante, cara. É de dar medo isso, porque é a regra da partida. Mas tudo bem. A gente entende que o futebol brasileiro é maluco. Então, e do jeito que o PCO falou, parece que ele cantou. Ele falou, ah não, vai ser pênalti e expulsão. E ele foi, deu pênalti e expulsão. Falei, caramba, velho. O cara tá com o ponto no ouvido. O pessoal acabou de falar na TV e o outro... Pelo amor de Deus, hein. Bom, e a narração do Everaldo? Oh, meu. Ele acha que tá narrando basquete, futebol americano. Pô, caramba. Eu gosto muito dele, viu? Mas também dá uma forçação, uns termos, sabe? Segundo a bola. Ai, gente, isso dá irritante. Isso dá irritante. É rebote, cacete. É rebote. O cara veio, deu rebote. O rebote é do Palmeiras, sabe? São umas coisas. Então, aí, o Edenilson bateu o pênalti. O cara, pelo amor de Deus, hein. 13 pênaltis, 13 gols. Bicho é bom, hein. Bicho é bom, vai. Bate bem, bate bem. Queria ele no Palmeiras pra bater pênalti só. Porque a gente tem um probleminha com penais. Então, aí, eles empataram a partida. Palmeiras com jogador a menos. E aí, é nesse momento, rapaziada, que mostra exatamente o treino do Palmeiras, exatamente o Palmeiras tem problemas. Palmeiras precisa ser reforçado. O Palmeiras não será reforçado assim, do jeito que a gente pensa. Só que mesmo sem reforço, e mesmo com esse time, a gente é muito mais competitivo do que os outros. E ontem mostrou isso. Não estou falando que o Palmeiras não tem problema, é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Não é. Está longe disso. Mas é um time bem competitivo. Porque o Palmeiras com jogador a menos, rapaziada, estava dando contra-ataque. Como você com jogador a menos não dá contra-ataque? Me fala. Hein? É porque o outro time está tudo bagunçado. Foi o que eu falei. O Ramírez deixou o time do Inter, cara, uma peneira. Uma peneira. Uma peneira. O time do Palmeiras com aquele problema de realmente entregar a bola. E não entregava só no chutão. O Palmeiras ia sair jogando, passava do meio campo, perdia a bola. Passava do meio... Porque os caras começaram a atacar em bloco. Reduzir o espaço. E aí a gente vê que falta um pouco. Falta um jogador para abrir, falta um centroavante para fazer a parede, porque o Deverson, ele não tem essa qualidade técnica e tática. Esses são os problemas. Talvez com o retorno do Borja, talvez com o senhor Dudu ali, porque vamos falar a verdade. O Breno Lopes, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo. Só que ele não dá para ele ser o titular do time do Palmeiras, né, gente? É um jogador que está no banco, que vai entrar, vai fazer uma fumaça, vai desenvolver, vai ter um bom desempenho, mas ele não vai resolver. Não vai resolver todas as partidas. Já resolveu duas para a gente, mas não vai resolver todas, né? Falar... Tem que ser a real. Bom, e o Palmeiras, numa jogada até que o Deverson derrubasse, acabou fazendo um gol com o Danilo e eu estava... Não, Deverson, não! E eu achando que o Deverson estava no ataque. Olha só, porque os caras têm tudo cabelo amarelo agora, né? Também, vocês... Porra, nem para ter um... Põe um, sabe, um cabelo normal, um amarelo, põe um branco. Bom, os caras tudo igual. E o Palmeiras, não, que foi na sorte mesmo, acabou virando a partida. E uma coisa, cara, que eu vou falar para vocês e eu já... Eu vou repetir para vocês. Rafael Veiga renovou o contrato. Tudo bem, ótimo. Ele foi importantíssimo ano passado. Teve altos e altos e altos, sendo um dos jogadores que mais jogaram no time do Palmeiras, mais fizeram gol, que mais fez gol, que mais deu passe e tudo isso. Brother, não se perde o gol que você perdeu. Você chutou na mão do goleiro. Foi que nem a cabeçada em cima do Jailson. O cara cabeceou em cima do Jailson. Se o Jailson, ele fica parado ali assim, a bola bate na mão dele e cai. Entendeu? O goleiro saiu e travou. E ele chutou em cima, cara. Olha o tamanho do gol. Enche o pé. Enche o pé, velho. Bate no travessão e sai. Mas, porra, você acertou o goleiro caindo, cara. O goleiro já vendido, rendido. Aí é complicado, né, irmão? É complicado. E eu falo, eu imagino que o Vega melhore, tá? Também tá vindo de sequências, assim como o Scarpa. O Scarpa não teve uma boa partida, mas saiu por estar cansado, né? Mas é um jogador que, hoje o Scarpa tá indo muito melhor, mas é um jogador que eu espero mais, assim como o Scarpa, né? Mas não se perde esse gol, irmão. Não se perde. Porque se a gente tivesse empatado, é que a gente achou o gol. Se a gente tivesse empatado, hoje todo mundo estaria falando do gol que você perdeu. Do gol que você perdeu. E, novamente, a mentalidade do time, né? Quando faz o primeiro gol de ir pra trás. Em vez de fazer o primeiro, o segundo, e depois recuar, dar uma segurada, e fazer o time sair, o time adversário sair cada vez mais, não, eles fazem ao contrário. Isso daí tudo vai de meio campo, vai dos laterais. Palmeiras, é difícil, é difícil. Beleza? Pessoal, e outra coisa também muito importante, o Palmeiras igualou, né, o início de 2016, quando fomos campeões, e já ultrapassou o início de 2018, quando fomos campeões. Em 2018, a gente começou meio mal, né? Lá na frente com o Felipão, a gente foi assumir a liderança do campeonato. Em 2016, a gente já começou muito bem, Palmeiras já igualou isso. São números importantes, são marcas que a gente utiliza como parâmetro pra saber, a gente tá no horizonte, a gente tá no caminho certo, podemos ser campeões, e eu acho que seremos. Eu já tô falando isso daí há mais de um mês, esse time é pra, é time de campeonato brasileiro, não é time de Copa. Time de Copa, que eu digo, Copa do Brasil e Libertadores. Vamos torcer muito na Libertadores, mas eu acho que não é time de Copa. Beleza? A gente precisa ainda de reforços pra esse time ficar bom em Copa. A gente vê, eu sou o Luiz Adriano, pelo amor de Deus, o cara já tá seis partidas sem marcar, é muito, é muito, né? Beleza, família? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por você ser essa última pessoa, avanjo de palestra, e falhou!